Salve salve amigos do Instinto Selvagem Advento e mais uma vez muito obrigado por atender as notificações e estarem aqui comigo conferindo mais uma das nossas novidades hoje eu vou te levar numa aventura bem interessante como a treme terra está na oficina está dando aqueles reparos para receber uma plantagem felpuda hoje nós vamos ao barreiro no trator e eu te convido agora para você ver como que vai ser essa aventura até o barreiro vem comigo Olá você da nossa querida Amazônia do Brasil e do mundo seja muito bem-vindo ao Instinto Selvagem Advento e nosso vídeo já vai começar mas antes se inscreva e ative o Sininho no canal que é a cara e a voz da Amazônia Compartilhe nossas aventuras com seus amigos isso é muito importante para nós continue com a gente e curta mais um vídeo de educação ambiental em forma de aventura na selva e o abraço de hoje vai daqui do meio da Floresta Amazônica para a região de todo o Acre Quero mandar aqui um forte abraço para toda a família Virício lá do Armalborí Tirano em Cruzeiro do Sul no Acre Quero mandar um abraço também para o Hermeson Silveira e Emanuel Matos de Rio Branco Acre a todas essas pessoas que moram nesse querido estado aí do Acre vai aqui um forte abraço de todos da equipe do Instinto Selvagem Advento Emanuel Matos de Rio Branco Emanuel Matos de Rio Branco Emanuel Matos de Rio Branco Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caiu um ou duas? Caiu só um, mas cai demais. É, mano. Tá bom, né? Tá bom, né? Tá, tá bom. Pode jantar. Aqui já dá pra nós comer lá? É, né? Dá? Sim. Tá, sabe como é que tá isso aqui, cara? Tudo tranquilo. Aqui dá pra seguir vendo as... Eu ia perguntar, cadê o telefone? O telefone me filmando, olha aí, cara. Cadê a água? Vai, vai, né? Vai, né? Vai, né? Vai. Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.